Por exemplo, eu falo pra essa ou pra essa? Eu posso ficar estrabe, se vocês quiserem. Eu posso olhar com um olho pra cada uma. Amores do GIOH! Vocês pedem e a gente obedece! Ufa! Papitos in the house! Pai, você sabia que você é sucesso absoluto no canal? Os GIOHs te amam! Eu sei! Manda um recadinho pros GIOHs, papa! Beijo! Como é que era mesmo? Beijo! Amigos do GIOH? Não, amores do GIOH! Eu não consigo lembrar dessa parte. Amores do GIOH! Eu amo vocês! Deixa o seu joinha! Deixa o seu joinha! Continua! Se inscreve no canal! Se inscreve no canal! E deixa o seu comentário! Antes da gente começar esse vídeo! Sabe por que você veio aqui hoje? Não! Primeiro porque os GIOHs te amam e pedem muito pra que você venha pro canal! Eles mandam o recado do meu Insta! Mandam também! Mandam, mandam! É! Aqui nos comentários também! O povo te ama! Legal! Eu também amo vocês! E aí eu pensei, ok! Vocês querem o meu pai de volta, mas o que fazer com o meu pai? Tô pensando! Então a gente resolveu relembrar a infância! No caso a minha! Que eu não tenho como relembrar a sua! É óbvio! É óbvio! Então o Léo escreveu algumas palavras! Eu fiquei preocupado agora! E aí a gente vai tirando e falando sobre essa palavra! Vou começar dando um exemplo aqui, vai! Brincadeiras! Quais eram as brincadeiras que a gente mais fazia quando eu era pequena? Você só fazia brincadeira estúpida, né? Ai! Você era radical! Sério? Eu era molecona, né? Você fazia umas brincadeiras que a gente ficava assustado! Que brincadeira? Ou aprontar com as coisas dos outros! Do meu irmão, né? Fora isso, né? Era grande vítima sua, era ele! Ele era minha cobaia, tadinho! Você... Oh, coitado! Lembra a Rê? Você e a Rê aprontavam muito! E aí a gente pegava o extintor do prédio, ficava com extintor! Amarravam as bicicletas com corrente das pessoas dos prédios, as pessoas iam pegar as bicicletas e não conseguiam ir embora! Vocês eram bem arteiras! Mas que brincadeira que a gente mais amava, assim! Eu não consigo lembrar que fazem mais ou menos 58 anos! Eu lembro muito que a gente, lá na Praia da Baleia, a gente andando nas pedras... É uma praia no litoral norte de São Paulo, e a gente ia lá pras pedras da praia pra se atirar das pedras lá de cima, gente! Você era muito radical! Você era tão louca que eu te levei nas pedras pra gente olhar o mar e você se atirou! E eu tive que me atirar atrás! Mentira! Você pulou! A louca! O lucro era tranquilão! Você era bem mais... Eu era muito radical! Vamos lá! Pega um outro papelzinho! Paixões! Paixão sua sempre foram os animais, né? É verdade! Não tem nem muito o que pensar, né? Sempre pegando os bichos da rua! Lembra que a gente teve uma briga no prédio... Por causa da manquinha! A carrocinha foi buscar ela lá, que você deixou ela escondida no prédio... É... O prédio inteiro revoltado, porque não queria o cachorro no prédio... A carrocinha foi buscar e nós brigamos com o síndico, com o zelador... Não, que o síndico era seu amigo, você brigou com ele... O Valtão ficou numa situação terrível, né? É... Eu morava no Morumbi! E aí todo mundo sabia que tinha uma criancinha, uma menina loirinha que pegava os bichos de rua! Então todo mundo no Morumbi deixava na porta do meu prédio cachorro atropelado, cachorro manco, filhotes... E falava, ó, avisa aquela loirinha lá do segundo andar que a gente deixou um bicho aqui pra ela! E era semanalmente assim, né? Mas isso não era só quando você era criança, né? Ah, que lindo, cara! Que atitude! Agora, pá, é... Uma paixão sua e que eu me lembro muito e que me fez me apaixonar também é o café com leite! Que você tomou a vida toda, todos os dias e que eu passei a gostar do café com leite por tua causa! É verdade, eu sou capaz de não comer nada de manhã, mas eu não saio sem tomar o meu café café com leite quentinho, eu acho assim... E toda vez que eu tomo café com leite de manhã eu lembro de você! E aí hoje eu trouxe pra você, pra gente poder continuar conversando, eu trouxe uma máquina da Nespresso pra fazer um café com leite, porque agora tem umas cápsulas aqui que são Chiara, Corto e Escuro! É, porque elas são feitas para fazer café com leite! Nossa, que bacana! Legal! E aí pra gente ir tomando e falando sobre isso, eu vou fazer um pra você! Mas sabe o quê? Que quando você toma café com leite, mas você usa o café coado, não fica um sabor legal! Ah não, fica muito melhor! Essa deve ser! Essa de máquina, é! Você quer qual? Escuro? Claro! Escuro! Mas é muito você, né? Café com leite! É! O cheirinho, né? Legal! É! 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 Essas cápsulas aqui, eles já tiveram um lançamento, mas era limitado em 2017. Aí fez tanto sucesso que agora elas vão ficar pra sempre! Que bom! Como o café com leite é uma coisa maravilhosa, é chin-chin! Te amo, babo! Te amo, babo! Te amo, babo! Nossa, mas o meu tá muito bom! Meu também! Mas o meu tá bem mais claro que o seu, né? É! Ó! É, dá uma diferença! Mas aí você pode controlar também na quantidade do leite, né? É! Ah não! Música! Vamos cantar lá! Um, dois, três e... Do you remember? Setembro! Adoro essa! Isso não é uma música! Calma! Isso é um hino! Eu preciso, pô! Gente, essa música é a música da nossa vida! É a música do meu pai! Nossa, os cafés da manhã eram embalados por setembro! Lembra, amor? Do you remember? Do you remember? Setembro! Essa música não é música, é um hino mesmo! É muito legal! É o hino das nossas vidas, gente! Maravilhoso! Sério! Não existia café da manhã, não existia viagem, não existia nada até essa música! Ai, ai! É uma alegra, toque ambiente! Cara, fato que é essa música! Maravilhoso! Escola! Gente, era impressionante! A nossa escola era do lado do nosso prédio, né? E o meu pai que levava a gente todos os dias! A gente entrava às sete da manhã... O que eu falava de manhã pra acordar você? Por favor, crianças! Eu tenho que ir! E era uma loucura, porque a escola era do lado, na outra esquina, e a gente levava uma hora pra chegar, né? E só o meu pai que levava a gente na escola, só! Eu não me lembro uma vez que minha mãe tenha levado a gente na escola. Nossa, eu olhava pra cama, quando eu tava no inverno, eu olhava pra cama, só uma encoberta até aqui assim, eu falava, puta, não acredito! Mas a frase do meu pai todos os dias é, por favor, crianças, eu preciso ir! A gente até hoje, eu e o Luca, quando meu pai tá meio nervoso, a gente fala, por favor, crianças! Viagem! Vamos ver se a sua viagem foi a mesma que me marcou muito. O que me marcou demais foi as viagens pra Santa Catarina. Florianópolis também. Que a gente ia de carro, eu falei isso ontem pro Bruno, né amor? Isso é uma coisa que vem, meu pai me levava, levava eu e minha irmã, de carro. Ele fazia uma caminha atrás, e a sua mãe também, o pai dela fazia a mesma coisa. Então isso é uma coisa que a gente vem trazendo, a gente preparava a caminha pra... Pô, a gente ia até Florianópolis e voltava, uma viagem acho que de sete horas, a gente levava quatorze. Não, pá, a gente levava tipo um dia inteiro, eram quase dois dias. Não, e o cachorro, o Greg junto, né? Papito, ó, essa máquina de presente pra você, as cápsulas também, te amo. Também, muito obrigado. Meus amores, beijo, espero que vocês tenham gostado. Divida aqui com a gente também quais são as suas lembranças de infância, que eu acho tão gostoso, né, relembrar. Eu acho que quando a gente relembra esses momentos, a gente de certa maneira vive novamente. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado e até mais. Até mais, obrigado. Filha, posso levar essas cápsulas pra mim? Pode, são suas. Ah, obrigado.